Pessoal, o último ajustezinho aqui, só para ficar melhor, a gente está sempre querendo melhorar alguma coisinha, mas eu acho que ficou meio grandão aqui, o que tu poderia fazer, vamos fazer uns ajustezinhos aqui, por exemplo, vamos deixar aqui uns 50 pixels aqui, já melhora um pouquinho aqui, e também tu poderia mudar essa cor aqui pessoal, deixa eu botar essa cola, botar aqui essa cor, botar a mesma cor, para padronizar, botar a mesma cor aqui do meu amigo, do meu amigo título aqui, essa cor aqui, olha lá, acho que ficou melhor, vamos encorpar ele um pouquinho mais, tem lá o font 8 aqui, botamos aqui um bold aqui para ele, vamos encorpar um pouquinho só, olha só, parece que, eu acho, eu tenho a impressão que ficou melhor, uma coisa mais ajeitadinha, ok? Enfim pessoal, eu acho que é isso, então terminamos esse cara aqui, tudo funcionando, claro que está usando aqui com memória, depois a gente vai passar para o back-end, mas vocês vão ver pessoal que aqui, aqui no navio, aqui no HTML, a gente não vai mudar absolutamente nada, a única coisa que a gente vai mudar realmente é a entrada ali no AngularJS, mas aqui, esse arquivo aqui pessoal, esse arquivo aqui acabou, isso aqui a gente nunca mais mexe em nada, isso aqui está pronto para o back-end, então a gente praticamente inserou ele aqui, está certo? Então, eu vou dar duas opções para vocês, nós temos essa opção aqui, temos esta opção, nós também poderíamos ter uma segunda opção de ele trabalhar com abas, ou seja, tem essa aqui, isso é tudo na mesma linha, certo? Minha filha aqui falando comigo, não pensaram que é namorada, é filha mesmo, então, minha filha Júlia, então pessoal, é o seguinte, quando eu venho falar com a gente, a gente se atrapalha um pouquinho, mas enfim, aqui nós temos tudo numa lista só, dali a pouco, a tua empresa, ou os sistemas que vocês trabalham, tu quer botar isso aqui tudo em abas para ficar melhor, não tem problema, vamos trabalhar com abas, está certo? Inclusive, vamos pegar esse cara aqui agora, e vamos salvar como, está aqui, professores em abas, está, abas, ok? Eu já sei que é o professor com abas, ok? Então, dessa forma aqui, já posso estar trabalhando tranquilamente com ele, então, já temos aqui, o professor com abas, está aqui ele, certo? Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas vamos trabalhar com abas, então a gente vai deixar uma aba para os dados, para a minha lista, e outro para os meus dados, para o cadastro em si, está certo? Ou seja, um para o cadastro e outro para a minha lista. Então, como é que a gente faz? Aí, o seguinte, não sei, vamos lá ver. Aí, tu tem aqui o Bootstrap, está aqui, pessoal, o Bootstrap está aqui prontinho. Então, nós temos aqui, aqui, nós temos aqui, está vendo aqui, pode estar trabalhando com abas, até tem um exemplo melhor, acho que aqui, lá no JavaScript, vamos lá para o JavaScript, e vamos pegar um exemplo melhor aqui, com relação a abas, onde é que temos, onde é que estamos, aqui o tab, estão vendo? Aqui, eu vejo que aqui nós já temos o exemplo pronto para isso. Então, a gente só vai trazer ele para o nosso código e vamos implementar. Então, a gente vai pegar aqui, esse código aqui, e vamos trazer ele para dentro da nossa aplicação, certo? Então, aonde é que a gente vai botar? Bom, a gente vai botar logo antes aqui da lista, né? Então, é aqui mesmo que esse camarada vai ficar. Se tu salvar esse cara aqui, e a gente servir aqui, você vai ver que a gente já vai ter ele aqui, a abinha aqui, estão vendo aqui? Só que, claro, a gente não tem conteúdo nenhum ainda, porque a gente não botou nenhum conteúdo. Então, vamos trabalhar com ele exatamente agora. Então, vamos lá. Vejam o quê? O que nós temos aqui? Ele colocou esse camarada aqui, e nós temos esse cara aqui. E agora, o que a gente vai fazer com ele, pessoal? Vamos, eu só vou ter aqui o... Não vou ter todos eles, né? Vou ter só dois. Então, tiramos esses dois aqui. Tiramos esses dois aqui. Olha, está vendo aqui essa div aqui? Aqui vai ficar um conteúdo, certo? E aqui vai ficar outro conteúdo. Que a gente vai ter que agora ajustar aqui. Então, aqui também a gente vai tirar dois. Veja, pessoal, que na verdade não tem nada demais aqui, né? Eu só venho aqui e faço modificação. E o bom é sempre ir vendo, ó. Vejo que só sobrou dois aqui. Perfeito. Então, um deles vai ser o cadastro e o outro a minha lista. A gente pode começar com o quê? Com a lista? Eu acho que começamos com a lista, né? Então, o primeiro aqui, que ativa, vai ser a minha lista. Vamos mudar isso aqui para a lista. Lista, 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 ok? E aqui vai ser a minha lista. Lista de professores, né? Ok? Beleza. Ok. Aqui, esse outro cara aqui vai ser o cadastro. Então, você pode mudar aqui para cadastro, certo? Cadastro, cadastro. E aqui, então, vai ser o cadastro de professores. Ok. Aqui, então, o primeiro aqui a gente muda para lista. E esse cara aqui a gente vai mudar para cadastro. Certo? Então, nós temos aqui, então, aqui. Vou botar aqui lista de professores. Aqui, nós vamos ter cadastro de professores. Ok? Salvando aqui. Então, olha só. Veja que nós temos já os dois já prontinhos aqui. Está vendo? Fácil, né? É muito fácil realmente, tá, pessoal? Agora, só o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que jogar lá para dentro os dados. Está ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bueno, a gente pode até botar, de repente, esse cara fora, se tu quiser. Aí, na verdade, tu vai ter que ver o que você achar que fica melhor. Por exemplo, vamos tirar esse cara daqui. Esse cara daqui, vamos botar ele fora, talvez. Aí, depois a gente vai verificar se ficou legal ou se não ficou. Enfim, né? Veja que temos aqui lista e cadastro. Ou seja, lista e cadastro. Tu vai ter as duas opções aqui embaixo, selecionar o que tu quer. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos pegar a nossa lista, então. A lista parte da onde? Se eu olhar aqui, parte aqui do pesquisar, né? Vamos botar aqui do pesquisar para baixo. Então, a lista propriamente dita, ela vai partir aqui do pesquisar para baixo. Ou seja, desse cara aqui, ó. Estão vendo? Então, aqui a gente vai ter que cuidar um pouquinho, ó. Até porque nós temos, tem esse div aqui, né? Então, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aqui para não fazer besteira. Vejo que tem esse formulário aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, eu vou copiar esses caras aqui. Por enquanto, eu vou copiar só esse cara aqui, tá bom? Aqui. Vejo que essa div aqui termina ali, né? Então, está perfeito. Tiramos esse cara daqui. Contra o X. E essa lista aqui, então, a gente vai botar aqui dentro da minha lista de professores. Contra o V. Tá? Claro que você pode vir aqui, dar uma ajeitadinha, tudo nele. Ficou meio junto aqui, né? Mas se você salvar e testar, certo? Vejo que já, olha aqui, ó. Vejo que já começou a ter uma carinha um pouquinho diferente. Vejo que no cadastro, eu tenho tudo. Estão vendo? Porque, na verdade, isso aqui não está dentro do cadastro. Mas, dentro do lista, só tem esse cara aí. Vamos já separar o outro aqui para vocês não se confundirem. Senão, você pode se confundir bastante. Então, agora, nós vamos pegar o formulário. O formulário em si, vamos pegar todo o formulário. Vamos parar onde termina o formulário. Está vendo aqui? Aqui terminou o formulário. Contra o X. Esse cara, a gente vai botar, então, dentro. Onde é que nós temos aqui? Onde é que está a cadastro de professores? Ctrl V. Certo? Vejo que ficou tudo ali dentro do cadastro de professores. Ok? Vamos salvar aqui. Olha ali, ó. Então, aqui nós temos a nossa lista e aqui nós temos o cadastro. Vejo que já ficou um pouquinho melhor, né? Inclusive, já ficou, acho que um pouquinho melhor. Claro que ainda não terminamos, né? Aqui de ajeitar. Mas já começa a ter uma carinha legal aqui. Esse pesquisa, a gente vai botar lá dentro do lista, tá? Esse pesquisa, colocamos dentro do lista. Já vou pegar aqui o cadastro aqui. Onde é que temos aqui o cadastro? Vamos tirar esse pesquisa. Esse cara vai sair daqui. Certo? Saímos aqui. Ctrl X. E vamos botar aqui dentro. Aqui em cima, né? Na verdade, ele vai ficar... Então, aqui em cima. Lista. Container. Aqui nós temos... Nós temos aqui, então, a lista. Colocamos aqui. Ctrl S. Salvamos. Olha lá. Já temos aqui a lista. E temos aqui o código. Agora eu só não vou poder terminar isso aqui. Agora que eu preciso sair, tem um compromisso. Agora, às 5 horas da tarde. E agora, às 5 horas, já estou na ripa da chulipa aqui. E mais tarde de noite, provavelmente, eu vou voltar aqui ou amanhã cedo para continuar. Um abraço e tchau.